Tá com medo da linha! Aproveita e grita! Um, dois, vai! Tá maluco, cara? Muito pro chão, separamento de mão! Eu isolo meu peão! É o coice de mula! Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! A mão vai tomar sacode! Vai, garoto! Vai, cagão! Um, dois, vai! Vai! Bora, Marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Um, dois, vai! A busca! Vixe! Que largada! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Não dá pra eles! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Da linha, mulher! Vai! Sai! Não dá pra eles! Que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Ê, tá chocando! Tá com medo? Agora eu vou na marinha! Agora eu vou na marinha! Um, dois, vai! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Tá outro, rapatinho! Tá maluco, cara! Muito pro chão, separamento de mão! Eu isolo meu peão! Um, dois, vai! Meu serão tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Ergue outra, meu freguês! Cheguei! Um, dois, vai! Vai tomar sacode! Vai, cagão! Que passada foi essa, Jesus? Um, dois, vai! Um, dois, vai! Vai, cagão! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Pra vocês! Vai, cagão! Mãe, deixa! Republica! Mondo Rabo. Ergueiraão! anche pragas! employee-invite-se e é forgive quindi maço!